Bom, pessoal, eu fiz uma pergunta no grupo, né, e na opinião de vocês, se vocês acham que o imã só existe na forma natural ou se a gente pode produzir ele de forma artificial. A gente teve aí a participação de alguns alunos que acham que sim, que tem como a gente obter o imã artificialmente. Gente, verdade, vocês acertaram, tá? Por quê? O imã, apesar dele existir, né, de forma natural, a magnetita, né, tem toda a sua característica que a gente já estudou, eles são imãs permanentes, existe sim a forma da gente imantar objetos neutros, a gente pegar um material e imantar ele de forma artificial, tá? Esse processo é chamado processo de imantação, tá? Então, se eu pego aqui, ó, um objeto e coloco um magnetismo nele, eu estou fazendo esse processo de imantação. Então, tá bom. Olha só, são três maneiras de você fazer essa imantação. Quais são essas três maneiras? A gente tem a indução magnética, onde a gente pega aqui um corpo neutro, tá? E aí a gente aproxima, né, a gente coloca em contato com o imã, né, eu pego aqui, vamos supor aqui que eu tenho um objeto, ele está neutro. Aí eu vou e coloco ele em contato, eu coloco ele em contato com o imã mesmo. Aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a indução magnética, tá? Eu faço a indução magnética e esse objeto vai passar a ser imantado, tá? Existe também o atrito, né? É a mesma forma, você pega um corpo neutro, tá? Aí você pega esse corpo neutro e vai fazer o atrito dele, não vai ser contato. Atrito, gente, é quando você esfrega um material no outro, tá? Então você poderá pegar um corpo neutro, né, e esfregar com o imã, né? É sempre com o movimento no mesmo sentido, tá? Sempre com o movimento no mesmo sentido. Então se você pega um pedaço de objeto, tipo esse aqui, e pega um pedaço do imã, você vai fazer o atrito dos dois, sempre com o mesmo movimento, tá? Então aqui é um outro tipo de imantação. Agora vem esse último aqui, que é da corrente elétrica, tá? Que você pega um corpo neutro, né, que é enrolado por um fio condutor, aí o que vai acontecer? Esse corpo neutro vai ser percorrido por uma corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser percorrida nesse corpo neutro, tá? A gente pode pegar aqui, ó, um fio, né? No caso, um fio, a gente faz a imantação desse objeto que está neutro através da corrente elétrica. Então são esses três processos de imantação dos objetos. Então fica aí, né, a resposta do que vocês colocaram aí no grupo.